Ó, essa aqui que eu vou mostrar, meninas, anotem aí o nome, tá? Que esse modelo aqui é bem legal, pra você que quer precinho e quer um cabelão Olha o tamanho desse cabelo, 70cm de comprimento, tá? E essa daqui também tem uma coisa que eu gosto muito, que é franja, então anota aí o nome, tá? Ó, essa que eu vou mostrar é a Lace Liza Lembrando que se escreve Lisa, tá? Se escreve L-Y-S-A Essa é a peruca Liza Perdão, que eu acho que eu tinha falado errado Ó, essa daqui é a peruca Liza Ela é uma peruca tradicional Tem essa franja que você pode mover pro lado que você quiser Ó, você vai penteando, tá? Pode passar chapinha porque ela é fibra futura Então ela aceita a temperatura até 180 graus Olha isso, meninas Ai, eu vou espirrar Desculpa Bora lá Essa daqui, então, é a peruca Liza Peruca tradicional Fibra futura Tem alça de regulagem pra você ajustar também na sua cabeça Tem esse franjão Olha isso Que você consegue usar de lado pra qualquer lado, né? E ainda consegue usar assim, atrás da orelha Tá? Ela é fibra futura Então você pode passar chapinha depois pra modelar também a franja dela Dá pra jogar também por cima o cabelo assim por cima Você vai ajeitando, vai dando o seu toque, tá? Como ela é um cabelão Você consegue também prender o cabelo Dá pra fazer rabo de cavalo Mesmo ela sendo uma peruca tradicional, tá? A peruca Liza já tá disponível lá no site pra vocês A pronta entrega Tá aí qual que é o valor dela? A Liza É Esqueci Não sei se é 220 Deixa eu ver aqui rapidinho Tá Olha isso, gente Por enquanto eu vou mostrando mais aqui ela Que eu já nem gosto, né? Já nem gosto Isso aqui é a minha cara, gente Eu adoro peruca com franja Pra quem me acompanha na minha rede social Sabe que eu amo, uso sempre franja Tá, ó Essa daqui, então, a Liza Ela custa 200 reais, tá? Peruca tradicional Fibra futura Aceita a temperatura até 180 graus Tá? Já tá disponível lá no site pra vocês 200 reais esse cabelão Liza o nome, tá? Se escreve L-Y-S-A Se escreve Liza com Y Pra você encontrar ela mais fácil lá no site Tá?